A Copa do Mundo foi o momento que serviu para mostrar a verdadeira alma do povo brasileiro, que sabe acolher, que é alegre, que é participativo e o povo deu uma resposta aos pessimistas e à elite, que eles estão descolados da realidade cotidiana do nosso povo e da nossa gente. A Copa gerou emprego, trouxe alegria, participação e aquela catástrofe que eles anunciavam ficou para a frustração deles, porque o Brasil verdadeiro é esse, que recebe, que festeja, que reúne as famílias, que comemora juntos. Então é esse o Brasil que nós, juntos com o povo brasileiro, estamos construindo. E vamos avançar nessa mudança para melhorar ainda mais a vida do povo brasileiro.